Apesar dos apesares Que detrás deixamos passar As minhas rezas só foram pra te ter você No meio de tantos testemunhas do Cristo Hoje eu confesso pro perto o meu amor Eu vou querer de ti até o fim Por toda a fielidade, a paz e a prosperidade E deixe eu te mostrar hoje A bondade do meu coração Como a mulher da minha vida E deixe eu te pôr no seu dedo Um anel de compromisso De fazer minha pele Sou um tesouro que me faz sempre feliz Essa é a minha inspiração Essa é a minha sorduda Desde um corpo deliquiminente Vou te projetar na minha parede Vou cantar Aleluia Aleluia Eu vou querer de ti até o fim Por toda a fielidade, a paz e a prosperidade E deixe eu te mostrar hoje A bondade do meu coração Como a mulher da minha vida E deixe eu te pôr no seu dedo Um anel de compromisso De fazer minha mulher Um anel de romântico Um anel de romântico Me deixe eu te mostrar hoje Me deixe eu te mostrar hoje A bondade do meu coração Como a mulher da minha vida E deixe eu te pôr no seu dedo Um anel de compromisso De fazer minha mulher Me deixe eu te mostrar hoje Me deixe eu te mostrar hoje A bondade do meu coração Como a mulher da minha vida E deixe eu te pôr no seu dedo Um anel de compromisso De fazer minha mulher